O Américo Martins também traz repercussão no mundo, Américo, sobre esse perdão dado a Hunter Biden pelo presidente dos Estados Unidos, com esse elemento, com a memória viva do que Biden havia dito num passado recente, Américo. Pois é, né, Tainá e Uribe, nada como um dia depois do outro na política. Por que o Biden fez esse anúncio agora? Porque a carreira dele chegou ao fim, ele vai se aposentar ao deixar a presidência, ele, como a gente acabou de mostrar, foi muito claro dizendo que ele não iria perdoar o filho. Um detalhe importante, na questão das acusações de evasão fiscal, o Hunter Biden, depois de negar por muito tempo, ele aceitou as acusações. Ele aceitou que ele deixou de pagar quase um milhão e meio de dólares, mais de oito milhões de reais, em impostos federais para os Estados Unidos. E isso é um crime nos Estados Unidos e em muitos outros lugares, e ele deveria enfrentar a sentença no final deste mês. E o Biden, como Uribe muito bem colocou, agiu como um pai, não como um estadista neste caso, e igualou as críticas que ele fazia anteriormente ao ex-presidente, atual presidente eleito, Donald Trump, que também perdoou no final do seu mandato muitos aliados muito próximos dele e também parentes da filha dele. Então, o Biden, que sempre criticou o Donald Trump, disse que o Trump era uma ameaça à democracia, está usando exatamente o mesmo tipo de expediente que o seu maior adversário político fez. Isso tem dois impactos. Primeiro, desmoraliza bastante a questão das posições políticas, iguala a democratas e republicanos, é um sinal da polarização lá nos Estados Unidos e em muitos outros lugares do mundo, mas também abre um caminho enorme agora para o Donald Trump, assim que chegar à Casa Branca, cogitar, por exemplo, dar uma espécie de anistia, perdoar aquelas pessoas que atacaram o Capitólio, atacaram o Congresso dos Estados Unidos, atacaram a democracia americana, muitos deles foram condenados, alguns estão na cadeia onde deveriam continuar, e muito possivelmente o Donald Trump vai usar isso. Então, o perdão presidencial usado como política e essas acusações de que a própria justiça tem sido muito utilizada como política nos Estados Unidos, essa utilização da justiça como uma arma numa esfera política que anda muito, mas muito politizada. Quando o Trump perdoou os seus aliados, acabou não tendo grandes consequências, foi criticado, mas isso não é ilegal nos Estados Unidos, mesma coisa vai acontecer com relação ao Biden, mas isso pode ter um impacto forte nos democratas que sempre se venderam como muito superiores do ponto de vista da ética e da moral ao ex-presidente, atual presidente eleito, Donald Trump. Mas esse ato igualou os dois.